Olá, a Câmara e o Senado vão voltar de recesso na semana que vem. A paralisação impediu a votação de propostas como o marco regulatório dos jogos de habilidade, a votação sobre a cassação de Cunha e o impeachment de Dilma Rousseff. As atividades no Legislativo serão retomadas normalmente esta segunda-feira. Esta sexta-feira amanheceu com muito trânsito para os moradores de Alphaville, na parte de Santana de Parnaíba. Por volta das 9 horas da manhã, um ônibus quebrou na Avenida Iogiro Tacaoca, sentido São Paulo, na altura da rotatória da Unip. Uma das faixas foi interditada pela Guarda Municipal, causando muito trânsito. O fluxo voltou ao normal por volta das 11 horas. Um suposto suicídio mobilizou a Defesa Civil e os bombeiros de Santana de Parnaíba nesta sexta-feira. Segundo informações das pessoas que passavam pelo local, um homem se jogou da ponte de Santana de Parnaíba e parecia ter algo amarrado em seu corpo. A Defesa Civil começou as buscas, com ganchos e cordas para tentar resgatar o corpo. Mas o que se encontrava era só lixo. Depois de uma manhã inteira de tentativas, a Defesa Civil e os bombeiros suspenderam as buscas, porque a correnteza do rio é forte. Agora o monitoramento continua, pelas margens do Tietê. Bem preocupante esse caso do suicídio aqui na região. E no bairro, o número de blitz aumentou. Muitos se sentem incomodados, mas segundo a Academia de Polícia de São Paulo, esse procedimento visa a segurança de todos e colaborar é fundamental. Então, quando você passar por uma blitz, abre os vidros, sempre tenha os documentos em mãos e acenda a luz interna do carro. E a previsão do tempo para este sábado será de dia nublado e com névoa ao amanhecer, mas não vai chover. A máxima vai ficar em 22 graus e a mínima será 10 graus menos, com 12 graus. Barueri registra um crescimento na formalização de micro e pequenos negócios. Só nesse primeiro semestre, a oficialização cresceu 17%. Em 2015, cerca de 24 mil pequenos empresários estavam formalizados. Hoje, esse número ultrapassa os 28 mil e soma 80% das empresas ativas em Barueri. Há uma semana, falamos aqui sobre a retirada de circulação de lotes de extrato de tomate. Mas agora, a Anvisa também proibiu a comercialização de mais quatro lotes de marcas diferentes. Dentro dos produtos, foi encontrada a presença de pelo de roedor acima do permitido. Então, muita atenção na hora de comprar esses produtos. Além do maior árbitro do UFC, Mário Amazaki, estar confirmado na próxima edição do Hugs Combat Fight Nights, no ginásio José Correia, o lutador Elia Silvério também vai encarar o desafio. O Chuchu, ex-lutador do UFC, vai enfrentar Peregrino, participante do Tough Brasil 3, pela categoria peso meio-médio, na luta principal da noite. O Chuchu, ex-lutador do UFC, vai enfrentar o desafio. Então, mais informações sobre o evento, acesse hugsteam.com.br. Gianluca Petekoffe vai disputar este final de semana o Circuito Cenk, na Bélgica. Esta etapa decisiva do Campeonato Europeu de Kart. O morador de Alphaville vai competir entre 89 jovens de 13 a 15 anos. Lembrando que Jean foi o mais novo piloto brasileiro a competir no Mundial de Kart em 2015. Então, boa sorte, Jean! No próximo bloco, o curso de como investir na Bolsa chega em Alphaville. Os fios pendurados nos postes e o descasso das autoridades. E a agenda cultural está incrível. Vários filmes imperdíveis para você. Isso e muito mais logo depois do intervalo. Não saia daí! Música Música